E o que disse? Eu que de tanto amar Só sei de me perder Eu que de tanto amar Só naveguei com você Iria ao fim do inferno Feito um morfêo moderno Para buscar você no alto do arranha céu Em qualquer céu do seu amor Eu que só quis voar E despentei assim Eu que de tanto amar Caí do céu de mim Iria ao mar mais fundo Qualquer lugar do mundo Para buscar você como se fosse um Deus E só restar-se nesse amor Oh, Deus Olha a flor que já não corta mais Olha a flor que já não corta mais A rosa desse amor Que atravessou a primavera E agora se desfaz Eu que de tanto amar Só sei de me perder Eu que de tanto amar Agora me despeço E tudo quanto peço Para celebrar você É conservar em mim Toda memória de esse amor A Deus 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 Obrigado.